BACANA O tempo escorre como o suor no meu corpo cansado. A alegria de viver de samba, pão e circo já não alimenta as minhas fomes cidadãs. Nasci numa pátria que idolatra o que é de fora e esquece olhar para a riqueza do que está dentro. Meu ídolo morre de overdose numa rua esburacada, de promessas não concretas. É a areia o seu asfalto, Brasil. Minhas pernas estão bambas e eu danço essa dança macumbeira, católica, evangélica, cicrana e beltrana. Afinal, somos todos macacos, bacanas, comendo bananas. Cansei. Faltava educação, quem sabe um mensalão. Nunca tive privilégios. Não estava entre os escolhidos. Eu ganhava mesada na cara e a polícia nunca vinha me salvar. Meu ídolo morre de overdose numa rua esburacada, de promessas não concretas. É a areia o seu asfalto, Brasil. Minhas pernas estão bambas e eu danço essa dança macumbeira, católica, evangélica, cicrana e beltrana. Afinal, somos todos macacos, bacanas, comendo bananas. Meus lábios estão secos porque falta a água filtrada. A manteiga, o leite do pão. Minha cesta básica só tem cachaça pra esquecer a dor. Nem arroz lembro do sabor. Tudo isso acontecendo, uns vivendo, uns morrendo. E a minha sede só aumenta. Um poema de Ana Silvani Booyah!